Galo, Galo Referência em qualidade, o melhor centro de treinamento do Brasil, a cidade do Galo, traz mais uma novidade. É o squat, o novo equipamento que está sendo utilizado pelos jogadores na academia do CT. Aparelho presente em poucos clubes do país. A principal função do exercício é o treinamento de força. O squat foi um equipamento que a gente adquiriu recentemente. É um equipamento muito interessante justamente pelo fato de a gente poder trabalhar a potência. É um equipamento com resistência pneumática. Ele permite que a gente aumente a velocidade de execução, no caso do agachamento ou até de saltos, sem diminuir a resistência. Então a gente consegue trabalhar a potência de força. Então ajuda muito no trabalho, na parte final da recuperação. Quando a gente está conseguindo adquirir algum tipo de performance, a gente consegue trabalhar. E no caso também da preparação física, que pode trabalhar um nível de performance interessante. Principalmente em goleiros, os zagueiros que precisam de fazer saltos, que precisam de pliometria. É um equipamento bem indicado. Muito bacana a gente ter conseguido adquirir esse aparelho para o Atlético. Para os goleiros, a atividade contribui com mais segurança para complementar o trabalho que é feito dentro de campo. Ajuda para a gente aumentar a força de potência no goleiro. E ao mesmo tempo também tem um recurso que você pode fazer um treinamento pliométrico. E aí você fazendo pliométrico aqui com toda a segurança do aparelho, você não precisa fazer isso no campo. Porque no campo você pode correr risco de lesões. E aqui não. Aqui tem total segurança que ele não vai ter lesão. Galo, galo!